...transportada no porta-malas de um carro que estava sendo dirigido por uma mulher. O porta-malas estava assim, cheio de tabletes de maconha. A mulher, que estava sozinha no carro, tem 36 anos e é uma decoradora de festas de Uberlândia, Minas Gerais. Ela foi presa em flagrante. O carro seguia pela BR-050 quando foi parado e abordado na base da Polícia Rodoviária Estadual. A motorista disse que pegou o carro emprestado com a irmã para ir à Brasília visitar parentes. Ela acabou confessando que a droga pertence a um rapaz e que seria comercializada no Distrito Federal. Durante a fiscalização do veículo, os policiais encontraram 76 quilos de maconha. A mulher, que ainda não tinha nenhuma passagem pela polícia, foi presa e levada para a delegacia.